Olá, meus queridos irmãos internautas. Aqui quem vos fala é o professor Pastor Jonias da Costa Feitosa. Tendo em vista a pandemia mundial e seguindo as orientações da OMS, Organização Mundial de Saúde e também ao Ministério da Saúde, Nossos cultos serão modificados em razão da proibição de aglomerações e reuniões em massa. Seguindo a orientação destes dois órgãos importantes, Nós estaremos celebrando os nossos cultos virtualmente, Estes cultos que são ministrados aos domingos, nas terças e sextas-feiras. Nós dedicamos este trabalho aos nossos inscritos no canal YouTube, Aos nossos amigos do Facebook, Aos visitantes do nosso site NetDominical E também a todos quanto interessar possa. Nós vamos, então, iniciar nosso culto nessa oportunidade. Cantemos o hino 291, Que é um hino que fala sobre a mensagem da cruz, Que deve ser o principal tema de uma pregação. A Rua de Cruz se erigiu, Dela o dia fugiu, Como emblema de vergonha e dor, Mas contemplo esta cruz, Porque nela Jesus Deu a vida por mim, Pecador Se eu amo a mensagem da cruz, Te morrer eu a vou proclamar, Levarei eu também minha cruz, Te por uma coroa troca, Desde a glória dos céus, O Cordeiro de Deus, Ao Calvário humilhante baixou, Essa cruz tem pra mim, Atrativo sem fim, Porque nela Jesus me salvou, Se eu amo a mensagem da cruz, Se eu amo a mensagem da cruz, Te morrer eu a vou proclamar, Levarei eu também minha cruz, Te por uma coroa troca, Nesta cruz padeceu, E por mim já morreu, Meu Jesus para dar-me o perdão, Eu me alegro na cruz, Nela vem graça e luz, Para minha santificação, Se eu amo a mensagem da cruz, Se eu amo a mensagem da cruz, Te morrer eu a vou proclamar, Levarei eu também minha cruz, Te por uma coroa troca, Eu aqui com Jesus, A vergonha da cruz, Quero sempre levar e sofrer, Cristo vem me buscar, E com ele no lar, Uma parte da glória hei de ter, Se eu amo a mensagem da cruz, Te morrer eu a vou proclamar, Levarei eu também minha cruz, Te por uma coroa troca, Glória ao Senhor Jesus, Vamos sequenciar nosso culto nesta oportunidade, Trazendo uma mensagem de salvação, Vamos nos reportar ao texto de ouro da Bíblia Sagrada, Ou seja, o texto áureo, O principal texto da Bíblia Sagrada, E vamos lê-lo, O texto se encontra em João, capítulo 3, versículo 16, Capítulo 3, versículo 16 do livro segundo evangelho de João, Por que Deus amou o mundo de tal maneira, Que deu seu filho unigênito, Para que todo aquele que nele crê não pereça, Mas tenha a vida eterna. Vamos dissecar sobre esse texto, Que se constitui um texto mais importante da Bíblia Sagrada. Começa assim, Porque Deus amou o mundo. Entra aqui, nestas primeiras palavras, A expressão amou, Que é um verbo que estabelece a ação. Deus amou. Está no pretérito perfeito, Do modo indicativo presente. Deus amou. Então, Trata-se aqui, Da ação, De amar. Ou seja, Colocar em evidência, O amor, Que deve ser a coisa primordial, Mais importante, Para a cristandade. E temos aqui, Um amor, Colocado em xeque, Indescritível, Que é o amor, De Deus. Nós temos na terra, Vários tipos de amor. Amor de mãe, Amor de pai, Amor de irmãos, Amor de marido, Amor de mulher. Mas, Este tipo de amor, Ou estes tipos de amor, São falhos. Na terra, O amor mais puro, É conhecido como, Amor de mãe. E que é falho, Também. No capítulo, 49, Versículo 15, De Isaías, O autor, Brada, Fazendo uma pergunta. Pode uma mulher, Se esquecer de um filho, Que cria, Sem que se compadeça dele? E na parte B, Responde. Todavia, Se ela se esquecer, Eu não me esquecerei de ti, Diz o Senhor. Aleluia. Então, Há, A probabilidade, De falha, No amor, De mãe. Mas, No amor de Deus, Não. Ele está sobre todo, Todos os amores. Aqui nós temos, Nessas primeiras partículas, Um amor indescritível. O que que é, Algo indescritível? É algo que com, Palavras, Não se pode, Expressar, A sua essência. Descrever, É pintar a coisa como ela é. E o amor, De Deus, Não pode jamais, Ser atingido, Na sua essência. O amor de Deus, Está sobre tudo. Ele enche a terra, E enche o céu. O amor de Deus, Sobrepulja, A todas as formas de amor. Porque Deus amou o mundo. E mundo aqui, Tem uma acepção, De pessoas. Amou as pessoas. Amou a humanidade. Todos, Foram visualizados, Pela seta, Do amor, De Deus. Sequenciando, Nós temos, De tal maneira. A língua grega, É a língua, Que escreveu, O novo testamento. Portanto, Uma das mais eruditas línguas, Da época. Se buscou um adjetivo, Que pudesse dar qualidade. Sabemos que, Das dez classes gramaticais, O adjetivo qualifica o substantivo, Da qualidade. Não se encontrou um adjetivo, Que desse, Ou que pudesse dar a qualidade, Do amor de Deus, E se usou a expressão, De tal maneira. Ele. Aqui, É um amor, Imensurável. Imensurável, É aquilo que não se pode mensurar, Que não se pode medir. Que não se pode estabelecer, Os seus limites. O amor de Deus, É imenso. Nós temos, Muitas pessoas que amaram, Seus países, Por exemplo, No Brasil, Temos, Joaquim José da Silva Xavier, Com algum nome na Tiradentes, Que foi tido, Como segundo Cristo. Um segundo Cristo. Ele, Deu a sua vida, Pelo Brasil. No dia, 21 de abril, Ele foi morto, Como o chefe, Da Inconfidência Mineira, Lá em Minas Gerais. Foi esquartejado, Levado para o Rio de Janeiro, Colocado nos postos, Para exemplo, Ele foi o mártir, Da independência, Morreu pelo Brasil. Tem uma similitude, Entre Cristo. Ele foi traído, Por Silvério dos Reis, Jesus foi traído, Por Judas. Ele morreu, Pelo Brasil. Na verdade. Mas jamais morreria, Por todas as nações da terra. Tiradentes morreu. Pela nossa pátria. Se tornou mártir, Inconfidente, Mineiro. Que doou a sua vida. Que se tornou um exemplo de amor, Pela sua pátria. Porém, Ele jamais morreria, Por outro país, Por outra pátria. Jesus, Jesus, Está acima dele. Porque Jesus, Morreu pelo norte-americano, Mas morreu pelo africano também. Morreu pelo japonês, Pelo inglês. Morreu, Pelo francês. Morreu pelo, Rico, E pelo plebeu. Morreu pelo importante, E pelo desfavorecido. Jesus deu a sua vida, Pelo preto, E pelo branco. Pelo amarelo. Ele não, Escolheu o cara, Para amar. Mas deu a sua vida. É um amor indescritível, E também imensurável. Imensurável, Porque não tem limite. Ele morreu, Pelo bonito, E morreu pelo feio. Aleluia. Não interessa, A cor de sua cutis. Não interessa, O formato do nariz, Se é rombudo ou afilado. Se tem olhos verdes, Azuis ou negros. Se tem os cabelos, Encarapinhados. Ou se tem, Cabelos lisos. Ele deu a sua vida, Por todos. Então, imensurável, É o seu amor. Na partícula, Ou nas partículas subsequentes, Nós temos aí, De tal maneira, Que deu o seu filho unigênito. Aqui é um amor constrangedor. A morte de Jesus, Foi uma morte, Que se notabilizou, E se tornou, Muito especial. Que nos constrange. Nós não temos aqui, Tempo para descrever, Sobre, O que passou Jesus, Ao morrer. Mas sabe-se, Que ele sofreu muito. Flávio José, Que foi um historiador judeu, Ele, Ele, Coloca, Que ninguém na terra, Sofreu tanto, Ao morrer pela humanidade, Como Jesus. Ele foi um mártir, Que, Serviu de paradigma, Por ser, O maior sofridor, Em prol do homem. Ele deu a sua vida. Um exemplo disso, Foi na prensa de azeite, Lá no jardim do Getsemane, Na noite que precedeu o seu martírio, Ele, Suou gotas de sangue, Prostado ao só pé de uma oliveira, Ele pediu a Deus que, Passasse o cálice, Mas, todavia, Que se fizesse a sua vontade. Porque, Através da vontade do Pai, Ele morreria, No dia subsequente, Para que acontecesse, Salvação no meio da humanidade. Jesus, É o amor constrangedor de Deus. O pretório fala alto, Na madrugada eclipsada, Quando, Desceu do Getsemane, Passando pelo Ribeiro de Cedrão, De volta, Indo ao pretório, A Via Dolorosa ficou marcada, Ele carregando a sua cruz, Subindo ao Monte Caveira, Que se tornou em Calvário, E ali, Com grande agonia, Morreu. Então, Jesus, É, O amor constrangedor, De Deus. Para que todo, Aquele que nele crê, Não pereça. Todos que crêem em Jesus Cristo, Certamente, Não morrerão jamais. Aleluia. Aqui fala, De um amor convincente. O carcereiro morre, Na madrugada, Que os presos foram soltos, Diante do evento, Que balançou, O cárcere, Que Paulo estava preso com Silas, Exclamou, Dizendo, Que devo fazer, Para ter, A salvação. Para ser salvo. E Paulo respondeu prontamente, Crê no Senhor Jesus, E será salvo, Tu e a tua casa. É um amor convincente, Para sermos salvos, Basta crermos. Não depende de penitência, Não depende de sacrifícios, Não depende de fazermos um curso de teologia, De cursar uma universidade teológica, Não. Basta crermos. Crer no Senhor é a condição, É um amor convincente, É um amor que convence, É o amor de Deus. Se crermos, seremos salvos. Então, Para que todo aquele que nele crê, Não pereça, Amor convincente. E aí, a última partícula, As últimas partículas, Mas tem a vida eterna. É o amor de Deus que dá vida. A vida eterna, É oriunda, É oriunda, Do amor de Deus, Através, Da sua teofania. Ou seja, A aparição de Deus, De forma corpórea, Entre o homem, Jesus Cristo homem. O chamado, Emmanuel, Que significa Deus conosco. A vida eterna, A vida eterna, A divinda, De Jesus Cristo. É o amor de Deus, Que dá vida. Quer dizer, Jesus, É a vida eterna, Bendito seja o nome do Senhor. Meu caríssimo internauta, Meus irmãos, Que estão ao alcance desse vídeo. Saibam, portanto, Que o amor de Deus, É indescritível. Que o amor de Deus, É imensurável. Não possui dimensões. Que o amor de Deus, É convincente. Que o amor de Deus, É constrangedor. E que o amor de Deus, Da vida eterna. Aleluia! Uma vida para sempre. Quero deixar, Essa mensagem, Nesse culto, Virtual, Dizendo-vos, Que vale a pena, Criemos no Senhor Jesus. Que vale a pena, Estarmos, Com nossa, Vida nas mãos, De Deus. Porque em Jesus Cristo, Teremos um gozo eterno, Nas mansões celestiais. Esse sermão, Curto, Esse culto virtual, Não é para agradar os ouvidos. Não é para falar ao intelecto. Mas é para falar ao coração. Que todo aquele, Que crê no Senhor Jesus Cristo, Será salvo. E que o amor de Deus, É indescritível. É imensurável. É constrangedor. É convincente. E da vida eterna. Aleluia. Vida em abundância. Vida para sempre. Se ouvir, O som dessa mensagem, Através desse vídeo, Dê lugar, Dê guarida, A Jesus Cristo. Para ter uma vida, Melhor.